Fala, molecote! Beleza com vocês? Eu sou o Rick Silva e sejam bem-vindos ao canal Descarado. Bom, rapaziada, hoje a gente vai fazer uma... Quietinha, pronto. Eu tenho que pegar esse cachorrinho agora. Vou pegar a língua dela. Ai, que bonitinha. Chama na rua esse piloto. Calma, calma essa doida. De quem? É do parque? Claro. Vou levar embora. Cara, que cachorrinho bonitinho, mano. Olha aqui, fazendo o começo do vídeo com um cachorrinho assim. Cara, muito bonitinho, mano. Será que é do parque mesmo? Claro que é. Tem até coleirinha. Tem até coleirinha, né? É cachorro que tem coleira, né? Meu cachorro precisa de coleira. Não, não viaja. Estou aí doido para pegar o bichinho da linha. Bom, deixa eu explicar para vocês então qual vai ser o rolê hoje, rapaziada. Caralho. Não sei onde é que eu botou essa boca aí. Na minha boca. Enfim, deixa eu falar para vocês para ver se eu não consigo falar. A gente ganhou hoje, então, duas entradas a ano para a gente conhecer o Cristo Luz aqui de Balneário Camboriú, mano. Cara, esse lugar aqui é Woodstop. Eu sempre passei lá embaixo lá. E eu sempre tive vontade de entrar nesse local. Tu também, né? Eu também. Velho, eu moro aqui há 15 anos e nunca entrei. Nunca foi lá? Meu Deus, 15 anos e tu nunca foi lá? Não. Mas a gente ganhou a oportunidade agora. Ah, hoje, né? É, hoje. Ganhamos a oportunidade, então, rapaziada, da gente descolar a entrada de graça. Isso daqui é caralho pra caralho. E já saímos no lucro, porque a gente vai levar dois passaportes e um cachorrinho. Ah, vamos passar um cachorrinho na porta mesmo. Lá na porta ali. Tá saindo ali ali na porta, cara. Será que segura essa borda se a gente passar com o cachorro? Descindo o carrinho. Não vai matar bichinho, entendeu? Já vou pedindo pra você que não é inscrito no meu canal, mano, pra se inscrever, cara. Por favor, se inscreve aí, porque a gente tem uma meta de 100 mil inscritos. E aquele like, jamboroto. Aquele like, jamboroto, pra quem tá gostando do vídeo, cara. Cara, esse cachorrinho tem muito pra uma linha, mano. Nossa, ele tá vindo aí na porta. Ele tá com a perna, Arthur. Oh, meu Deus. Meu, vai te tacar uma mordida, pessoal. Faz o seguinte, então. Vamos pegar o dronezinho, então. Já tá aqui dentro da bolsa aqui, ó. E vamos subir esse Cristo Luz, cara. Não é o Cristo Redentor. Mas é o Cristo Luz. Pode ficar na espina do Cristo Luz. Ah, subir lá em cima? É. Ah, eu não sei, a gente vai descobrir, né? É muito linda você, cara. Ai, eu adoro cachorro, mano. Ai, meu Deus. Ai, mordeu minha orelha, mano. E a pituca já abandonou nós, né, mano? Ela já foi com a galera lá, ó. Mas eu ia levar pra cá, até bom, porque senão eu ia levar ela pra casa, mano. Tá bom. Tá, tá só de olho, só o cachorro, mano. Capaz de segurança pra bordar nós ali, porque levou o cachorro dentro do carro, velho. Quer dizer, tu botou nele só pra bordar um monte. Tá. Foi legal. Vamos pegar a vanzinha ali, então, mano. E vamos subir, então. Ainda bem, né? Porque subir isso aqui de pé não dá, né? Nossa, tá louco, você me leva nas costas. Me leva nas costas aqui, ó, seu Bruno Amor. Conseguimos, né, mano? As entradinhas estão aqui, ó. Agora, mano, é só alegria. E vamos filmar isso triste, hein, mano. Porque eu sei que chega a perder ele. Será que dá pra subir nele, ô, Arthur? Não, ele não é só. Aonde? Nele. Comprosinha na cabeça sem subir, né, mano? Então vamos entrar aqui, então, mano. E só alegria, velho. Só que isso daqui é mal luxuoso, tá ligado? Eu sei. E nós aqui de chinelo, mano. Chinelo. Bermuda. Mãe de Deus. A gente é bicho louco, né, mano? Bicho solto, caralhado. Bom, segurando assim na borda eu não acho. Não tá bem? Não, mas já ficou olhando meio assim, né, mano? Cara, a gente aqui de bermuda tá aqui. Eu acho que vai fazer um arrastão aqui dentro aqui, né? Mas não, mano. A gente é um bicho solto, tá ligado? Vamos pedir uma coisa. Cara, e olha que eu tô com uma fome que vocês não têm noção, mano. Só tem gente gringa, não só. Favelado não vem dos gringos. Não sei. Olha só o melhor que vai dar. Vocês não têm noção, mano, das imagens que a gente tá vendo aqui, cara. Cara, que top, mano. Caraca, mano. Vou subir o dronezinho, mano. Vou ter que subir, cara. Só que eu nem sei se pode subir aqui, mas vamos subir. Não é nada, mano. E olha só quem tá atrás de nós aqui, mano. Olha cá. Ó o menino, ó. Caraca, mano. Vamos chegar com o dronezinho perto dele ali, ó. Pra ver como é que esse bichão é, né, mano. Cara, vamos fazer o seguinte, então. Vamos subir o dronezinho e vamos abertar isso aqui pra vocês, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos no ponto mais alto daqui do Cristo Luz, né, mano? Cara, ele é lindo, velho. Não dá pra filmar ele, cara. Olha, ele fica lá em cima, ó. Cara, que loucura esse lugar, mano. A gente só passava aqui embaixo aqui, ó. E a gente viu um meninão aqui em cima aqui, ó. E esse lugar aqui, mano, de noite, velho. Cara, é bonito, né, Arthur? Cara, essas luzes aqui ficam tudo iluminadas, mano. E parece que ele vai trocando de cor, né? E cada dia da semana ele fica com uma cor diferente, mano. Daí é paz, harmonia. Acho que é alguma coisa assim, mano. Então já vai deixando nos comentários aí embaixo. Se vocês querem que a gente venha fazer, mano, um tour nesse Cristo Luz aqui, ó, noturno, mano, de noite. É isso daí mesmo, mano. Imagina, cara, pegar esse bichão todo colorido, cara. Caraca, se tivesse uma corda, acho que ela passou por lá em cima dele lá. Ah, mano, eu pensava que tinha uma porta lá em cima. Cara, deve ter. Deve ter aqui embaixo aqui, ó. Aqui embaixo aqui, deve ter, mano. É impossível. Como é que faz, mano, tensando as luzes lá em cima? Verdade, né? Nossa, mano, eu tenho um amigo muito burro, cara. Mas esse daí, mano, meta conquistado. Então, meninão aqui, ó. Cara, é muito bonito esse bicho aqui, cara. Olha só, cara. Vai dizer que não é mais bonito do que no Rio de Janeiro? Ah, para, mano. Os invejosos vão falar que não, né, mano? Brincadeira na parte, mano. Do Rio de Janeiro é top. Eu já estive lá, tá? Cara, é muito lindo o Rio de Janeiro, velho. Mas esse daqui também é top também, né, mano? Agora nós vamos descendo uma outra entradinha que tem aqui embaixo aqui, que a gente desce e a gente consegue ter um outro campo de visão. Só que daí a gente pega mais essa parte de trás aqui, né? São as praias tudo, né, mano? Porque, olha, é top, né, mano? Não tem o que falar ruim daqui. Ah, fechado. Ah, não acredito, cara. Que eu desci isso daqui tudo para estar fechado esse lugar aqui, mano. Não, 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 não. Mas vale muito a pena você que vem visitar Balneário Camboriú, mano, vir aqui no Cristo Luz, mano. Porque o menino aqui é bonito. E agora que a gente está aqui em uma parte mais de baixo, dá para ter um melhorzinho da proporção do tamanho, né, mano? Eu já gostei nas imagens aí. Vai, vai lhe mostrar de novo. Olha a sua altura, mano. Aí, aí, aí. Você é louco, velho. Imagine para fazer limpeza lá, Arthur. Meu Deus, dá no tamanho dele, você vê? E teve uma hora que eu estava vindo com o meu drone, cara, estava muito alto, velho. E esse avião aqui atrás, aqui, que está passando aqui atrás de mim, aqui, ó, ele passou bem baixinho, mano. Cara, eu tive que dar uma diminuída, né, mano? Porque senão eu ia batendo o avião, imagine, o estrago que ia fazer, mano. Uma ova depois... E como um bom cachorro, né, lata ela aqui de volta, mano. Aqui a menina, olha aqui, ó. Leva ela, leva ela, que agora vamos embora. Leva. Não, não, não. Não, 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 não. Dá carinho, dá carinho, dá carinho, carinho. É, é muito fofinha, mano. Acho que ela está assustada, mano. Segura aqui que eu acho que eu vou pegar ela. Segura aqui. Vem. Ela quer brincar. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha que senhora. Quer brincar, olha. Quer brincar, né, coisa fofa. Peguei, vem cá. Te deu perdido o cachorro. Caralho. Peguei, ó. Hum, hum, hum. Comida. 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 Vai pegar as cachorras agora. Quero levar ela pra casa. Daqui eu pego ela, daqui. Não, deixa eu pegar. Vem cá. Não foi com a tua cara. Aqui, ó. Pega. Cachorro me trolou, nossa, fudemos. Engraçada! Vem cá! Aqui, olha como eu não pego aqui. Seu bum na mole. Depois que ela cansou, é fácil. Eu só cheguei e peguei ela. Segundo, pode soltar a cachorra já. Solta! Não viaja, cara. É do zoológico, homem. Que zoológico! Eu tenho que ir lá comprar uma água brava. Vou levar ela até lá embaixo. Ah, sei. Pode tu trazer ela pra cima de novo. Pode tu trazer ela aqui pra cima de novo. Ela sobe. Sobe sozinho. Mas ela é daqui, né? Não sei onde é que ela é. Mas ela é muito bonitinha, mano. Vai passear, vai. Gostou de tu agora? Gostou de tu? Mas é claro, o cara dá carinho pro cachorro, né? O cachorro gosta, né? A gente também transmite o amor pro bicho. Daí o bichinho fica assim. Porque tem gente que me maltrata, né mano? Você como é que alguém consegue maltratar um bichinhozinho? Eu não consigo, mano. Eu adoro. Vocês nem... Por que você me maltrata, então? Porque você não chega a ser nenhum animal. Você é uma peste bucônica. Que porra é essa que eu falei. Mas então o vídeo de hoje é esse daí, né rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado, né mano? De coração, velho. Porque eu amei esse lugar aqui. Cara, vai ficar marcado aqui nas nossas memórias, né mano? Porque esse lugar é lindo. Então vale muito a pena você que vem pra Balneário Camboriú. Não deixar de conhecer então o Cristo Luz, velho. Porque aqui de cima aqui, ó. Você tem uma vista panorâmica assim, ó. Nossa, da Balneário todinha, mano. Cara, esse lugar aqui é surreal, né mano? Então, rapaziada, é pra você que não é inscrito no canal. Pra você aí, ó. Pra você que tá atrás da telinha agora aí, ó. Já faz. Porque a gente tem uma meta de 100 mil inscritos. E eu sei que vocês conseguem, mano. Porque vocês são foda. Então bora bater essa meta pra nós, né rapaziada? E aquele likezão maroto, ó. Pra quem tá gostando do vídeo, mano. E o canal do Arthur também vai tá aqui na descrição aqui, ó. É só vocês a contar. É assim que é da balada. Se bem que esse bichinho só fica me truando. Esse vagabundeu. Meu Deus. Vagabundeu. Então é isso aí, rapaziada. Beleza, então. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu! Valeu!